E aí, queridos! Vambora. Mais um mapa decente, ó, Dreddy. Vambora, vambora, vambora. Ó, né? Depois de fazer um tour por todos os mapas de DLC. Todos os mapas de DLC. Mano, quando é que eles vão arrumar essa porra de a gente poder oficialmente escolher o nosso mapa, né? Acho que nunca, né? Porque senão todo mundo ia ficar jogando só casinha. Eles podiam fazer igual no COD, colocar uma votação ali pra escolher entre dois mapas. Verdade. Colocam dois mapas aleatórios pra você escolher entre os dois. Aí sempre que tiver casinha, casinha vai ganhar, mas porra, mas quando tiver... É, mas quando tiver... Iacht, pelo menos o Iacht vai perder, pô. Eles usam, eles usam os mapas de DLC nos campeonatos? Nem usam nessa bota. Ah, tem o Metal lá, né? Mas eu parei de acompanhar faz uns três anos, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, aí quando... A gente foi pro Rainbow Six 1.6, eu parei de acompanhar. No Rainbow Six Cersei, eu parei. Uau! Cara, eu podia meter um mega update no Rainbow Six, velho. o Rainbow Six Siege 2, assim, tipo, trocar tudo. Trocar as músicas, a animação, os operadores, a engine, a empresa que cuida dele, tudo, viado. Podia mudar... Nossa! Que lindo que ia ser. Podia rolar igual rolou com o... Battleground, né? Tipo, uma empresa ver a ideia do jogo e fazer um jogo daquilo que funciona. Tipo, Battleground H1Z1. Pega tudo que funciona e... É, pega toda a mecânica que é boa do Rainbow Six, você parada de invadir, de SWAT, da porra toda, e põe num jogo que funcione. O que vai acontecer? Supimpa! Supempis! Supempas! Ia ser esplendoroso! Ia ser magnífico! Belo! Vai, amigão, vai, amigão. Tô com você, vambora. Vai, eu e você, vamo. Eu, você, morrer de headshot. Vai, martelo, martelo, martelão. Vai tomar um bocaço de desertigo pra largar de secundário. Obrigado. Pode, pode cair, pode cair da cozinha aí. Ó, a Frost não tô direito, tô direito, tô direito. Pode ir ver? Tá, tô vindo, calma. É aqui, né? Meu jogo lagou, véi. Bem na hora. Tá dando o objetivo agora o resto. Tô dando o objetivo. Ué, ah tá. O Termite tá olhando isso aí pelo buraco lá, pela outra porta que tá aí. Dá pra ir atrás de você aí, né? Você pode ir de culo da caixa. Matai. Cagadíssimo. Missão aliada bem-sucedida. Não foi cagado não, pô. Tá pro player. Pro de casual. The casual best in the Royal. Casual Kings. Casual Kings. CK. Casual Kings. Essa foi a melhor ideia de anos, sir. De anos. Eu deixo, cara. E aí? Cê tropa? Caralho, mano. O pior é que agora eu fiquei brisado nessa ideia do Rainbow Six Siege 2. Puta, renovar a porra toda. Imagina que gostoso voltar àquela época do Rainbow Six. Que a gente pegava o Castle e achava foda. Era o que a gente falava. Não, tem como jogar sem Castle não, mano. Ninguém pegou o Castle. É, dá uma mó treta isso, né? Pô, caralho. Ninguém pegou o Castle. Todo mundo brigando pra ver quem pegava o Glass. Glass, eu não ligava muito não. Você sempre foi o melhor Sniper do Brasil. Eu e o Authentic, mano. Isso aí é na mão pelo Glass. A nossa ferramenta de comunicação aí com 45 mil pessoas pra jogar o Rainbow. E drone. Nossa, e mute, velho. Pô, a gente tem que pegar mute aí. O mute era pra segurar os drones. Ai, bons tempos. Pior que é, né? Ninguém usava mute pra parede, nada. Eles só pra segurar os drones. Ah, mano. O que o mute fez aí que acharam o objetivo, velho? Foi esse mute de... Era muito bom. É porque como ninguém conhecia o mapa, se você não achava o objetivo, você ficava perdidaço, né, velho? Era muito padrão. Puta, era muito legal. Vai tomar no cu, né? Nossa, aquela época do início do Rainbow foi muito pique. Eu tava junto a ter jogando o Rainbow, mesmo sem estar gravando, sem estar em live, sem nada. Só pra... Só pra diversão. Caralho, quase que me fumarotei muito lindamente o maluco ali, velho. Vai, Nico. Vai, Nico. Nico vai matar todo mundo agora. É curitibano. Deve falar piá. Ai, ai, não. Mentira, velho. Nossa, ai, o cara matou muito, mas eu não consegui mandar o turn não, né? Ele tá no bar, Drill. Tem um bar em cima. Ai, caralho, velho. Mano, dá muito pra ter matado esse cara, velho. Eu vacilei muito. Olha o Drill jogando com a patinha e matando geral, aí. Poxa, tá aberto ali. Beleza, tá bom, né? Eu só vi você rotacionando e dando um beijo na bala. Tá entendendo bem aí o que tá acontecendo na partida. Olha o outro, olha o outro. Quase destruiu. Você viu que ele quase destruiu a câmera? Ele quase destruiu, mano. Por um segundo ele falou, acho que vou destruir essa câmera. Ele tá mais perdido que o Batman. Tá, pior que é nível 90, porra. Deixa eu ver que ele tá tão perdido, então. Lá vai, Foxtrot, com sua P90 sem mira, no Ironside. Falta dinheiro pra comprar a mira na arma. Viu o Drill passando. Que hipfire. Ele tá jogando CS, né? Esse amigo, ele tá no CS. P90 não é hipfire. Olha como ele se movimenta, amigo. Ele não está... Ele não estreifa, mano. Vai, garoto. Ele tá jogando no controle. Deve ser o priminho que foi dormir na casa dele. Ele colocou lá e foi uma moleca. O moleca, ele foi dormir, o primo dele ligou o videogame de madrugada aí. O PC. Olha o botão, botão. Ah, Nico. Tá de brincadeira, brother. Ah, não. Foi bem, foi bem. Foi frio. Foi frio. Olha o priminho, olha o priminho. Ele tá olhando num lugar completamente alternativo. Boa. A gente vai atacar agora? Agora vai. Se Deus quiser. Vamos ver quem mata mais rápido? Será? Pra me concentrar agora. Oh, capitão. Meu Deus, fucking capitão. O capitão é bom pra rushar, hein? Sabe uma parada que é boa pra rushar que ninguém usa? O punho, o punho, aquele punho vertical, não vertical, punho, punho diagonal? A almofadinha? Não, o punho, o punho, o punho diferente. Tem o punho reto, não, vertical, que deixa a arma mais estravel. E tem o punho que coloca a arma no ADS mais rápido. Ih, é bar, hein? É bar não, é puteiro. Caralho, velho. Tentando lembrar. Faltam 10 segundos. 5 segundos. Tentando lembrar mais meme, velho. Quando a Frost aí, eu só jogava com ela. Com a 12 dela, que era quebrada. Eu só jogava com a porra da shot. Ah, era muito quebrada aquela porra. E da cobertura! Porra, sucrude, vambora. Vai, garoto. Mateu. Nem fudendo que eu vou sair. Matou esse cara. Vim deles, vim deles, vim deles. Calma, 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 calma. Ah, o cara é o mais chato. Foda-se, morre aí, otário. Morre aí, otário. Ah, o Maka, a velha tava... Ah, entendi. Ó, ainda foi levantar, amigo. Boa, queridos! Ah, Rainbow Six com o Drizzt, estamos treinando. Talvez... Talvez tenha live de Rainbow hoje. Então fica de olho. Na minha Twitch e na Twitch do Drizzt. E talvez a gente vire pra um player aí, mas é segredo. Mas isso é uma longa história. A gente vai realizar o nosso sonho. É nóis. Tchau.